Desculpe, irmãos, mas não dá mais pra aguentar. A coisa tá ficando insuportável. Quando a gente lembra da apostasia mencionada na Bíblia, automaticamente criamos uma ideia do que isso seja. Mas olha, a cada dia eu tô ficando mais e mais desesperado com os absurdos que esses denominados evangélicos parasitas estão fazendo com o Evangelho. É um absurdo em cima do outro. Não foi à toa a preocupação de Jesus se quando ele voltasse iria encontrar fé na Terra. Pedro escreveu que surgiriam falsos profetas e falsos mestres que introduziriam doutrinas destruidoras no meio da igreja e que muitos seguiriam este ensino de demônios. Ele diz que estes seriam como mercenários e fariam da igreja e do Evangelho um negócio lucrativo. Agora você, lobo vestido de ovelha que tá me ouvindo, se é que ainda lhe resta algum sentido do ouvir para a verdade, saiba que o juízo de Deus lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Então se eu fosse você, eu procurava me arrepender e bem rápido. Já você, irmão, que está sendo iludido com todo esse lixo da teologia da prosperidade, acorde. Por favor, acorde. Leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Quem ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo se ele se prostrasse ou adorasse? Foi o diabo. Da mesma forma, é o diabo quem está prosperando estes líderes fraudulentos e se você não fugir do meio deles o quanto antes, também receberá o juízo que está reservado para todo aquele que se faz amigo do mundo e dos seus prazeres. Entenda de uma vez por todas, não existe outro Evangelho de Jesus senão que pregue arrependimento de pecados. Ser cristão nunca será algo que a nossa carne vai desejar. Não se iluda com as multidões. Quando Jesus esteve na terra, as multidões que o seguiam não queriam ele. Eles queriam curas, milagres e bênçãos de todo tipo. Somente uns poucos o seguiam por quem ele era e é. Jesus mesmo disse, e eu não me admiro de que talvez você nunca tenha ouvido isso, ele disse que o caminho que o cristão deve seguir é estreito e poucos. Preste muita atenção. Poucos são os que seguem por ele. Mas há um outro caminho, e Jesus chamou este outro caminho de um caminho largo, onde os padrões mundanos são abraçados e os prazeres da carne são incentivados. Saiba de uma coisa, jamais haverá prosperidade mundana para um cristão, porque os tesouros do verdadeiro cristão estão guardados com Deus, onde a traça e a ferrugem não podem destruí-los. Deus jamais vai atender a oração de alguém que está pedindo coisas para gastar com as suas próprias vaidades. E sendo assim, fica mais uma vez claro de que é o Deus deste mundo, o diabo, quem está atendendo os pedidos destes ludibriados evangélicos que só olham para o seu próprio umbigo. Gente, Jesus disse para sermos imitadores dele. Agora, seja sincero e diga para si mesmo como que Jesus era, como ele vivia, quais eram os valores que ele buscava. E os discípulos dele, você viu alguns seguindo Jesus, porque Jesus lhe prometeu prosperidade, um barco novo, um emprego melhor? Claro que não! Pelo contrário, os discípulos abandonaram tudo para seguir Jesus. E se alguém lhes pedia dinheiro, eles simplesmente falavam a verdade. Não temos dinheiro, mas temos algo muito mais valioso. Nós temos Jesus. Percebe como o evangelho que estão pregando não é evangelho algum? Percebe como as profecias sobre os falsos mestres, falsos apóstolos e falsos profetas estão se cumprindo todos os dias? Basta você ligar a TV ou ir a um destes tempos cheio de gente vazia buscando comprar cura e prosperidade através de campanhas, votos e propósitos de tolo, porque pensam que podem barganhar com Deus. Que pensamento miserável! Aí você diz, mas Deus está com eles, as curas estão acontecendo. Meu irmão, a Bíblia diz que o próprio diabo se faz de anjo de luz. Jesus disse que muitos viriam em nome dele. Preste atenção! Viriam em nome dele e fariam sinais e prodígios de tal forma que se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Então, não se iluda! Quer saber se alguém é de Deus? Compare a vida dela com Jesus. Isso serve para você também. Porque se você já está há anos neste caminho, a cada dia você deveria estar ficando mais e mais parecido com Jesus, mais e mais desapegado às coisas deste mundo. Eu lamento se você nunca ouviu essas coisas. Lamento mesmo, mas dou glória a Deus e você também deveria dar por estar ouvindo isso agora, enquanto ainda há tempo de se arrepender e voltar para Jesus. O fato é que esta chamada liderança, que aí está na sua maioria, não passam de cegos guiando cegos. Eles tentam por todos os meios conciliar a vida mundana com a vida cristã. E isso é simplesmente impossível. É fácil perceber o nível de engano que estão. Basta olhar os shows e espetáculos que eles promovem, Basta olhar e ver que criaram até discotecas gospel, baile funk gospel, bíblia da prosperidade, bíblia de sucesso financeiro, comércio de óleo ungido de todo tipo, e até chegar ao cúmulo de inventar kit comunhão, contendo pão, suco de uva, e mais óleo ungido, que você recebe em casa pelos Correios, mediante uma oferta de nada menos de que 300 reais. Por favor, parem com isso. Agora, diante de tudo isso, e olha que eu não mencionei nenhum por cento de todo o lixo que estão vendendo em nome de Jesus, você vem me dizer que são santos e imaculados homens de Deus, fazendo a sua obra, buscando o reino? Não, eles fazem isso em nome do império pessoal de si mesmos. Até quando você vai ser palhaço, meu irmão? Até quando você vai continuar sendo idiotizado por essa raça de víboras? Você já ouviu falar sobre a história do jovem rico? Jesus disse para ele vender tudo e dar aos pobres. Hoje, aquele que você chama de teu pastor, teu bispo, teu apóstolo, ele diz, traga tudo o que tens e deixe aqui no altar, pois amanhã eu vou comprar um jatinho particular de 10 milhões para fazer a obra, e você que ofertou receberá um galardão, uma pedra na tua coroa. Meu irmão, no inferno não vai ter galardão para ninguém. Ah, mas eu fiz a minha parte. Quer dizer que a sua parte então é sustentar o ensino de demônios? Tenho certeza que essa sua desculpa não vai funcionar diante de Jesus naquele dia, pois se muitos chegarão diante dele dizendo, eu expulsei demônios em teu nome, eu falei novas línguas, eu curei em teu nome, e Jesus vai dizer, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço? Imagine você chegar lá e dizer, ah, eu dei o meu dinheiro para eles, porque eu pensei que Deus ia olhar para o meu coração. Para com isso. Desperto, ó tu que dormes. Deixa de ser burro. Saiba que Deus não vai nos dar mais do que ele já nos deu, e ele nos deu o seu filho para morrer no nosso lugar. Se pensas que isso não é suficiente, então continue na sua busca débil por prosperidade e bênção materiais. Este evangelho, cheio de métodos desses religiosos hipócritas, revela apenas uma coisa, eles deixaram de acreditar ou nunca aprenderam que o evangelho de Jesus é suficiente, que a graça de Deus é o que nos basta. Por isso, ficam inventando modismos e correndo de um lado para o outro em busca de avivamento. Avivamento que jamais virá enquanto não descerem dos seus pedestais, se lançarem no pó e se arrependerem de suas iniquidades. O que adianta gastar milhões construindo templos e enchendo de gente que no final não sabem nada sobre Jesus? Justamente porque o Jesus que estão vendendo não passa de um Papai Noel disfarçado, ou seja, uma mentira protagonizada pelo próprio pai dela, o diabo. Quem sabe o que ainda virá por parte desses lobos devoradores? A única coisa que eu sei é que não podemos mais nos calar. Não podemos nos conformar com este mundo e muito menos com este mundanismo disfarçado de evangelho. Por isso, se você quer fazer algo de valor, envie este material para tantos quantos puder e que o Senhor nos livre de todo o engano promovido por este gospel podre que assola o mundo. E aí Abertura Abertura